Olha, não queria que isso tivesse acontecido com o Galberto, queria ter esperado a oportunidade e ser escolhido pelos meus méritos, mas nós não escolhemos da forma que às vezes a gente pensa, a gente deseja, mas infelizmente isso veio acontecer com o Galberto, que ele possa recuperar o mais rápido possível, que é um atleta que faz falta no nosso grupo, na nossa equipe, então nós temos que torcer pela recuperação dele, e quanto à minha entrada no jogo, acho que graças a Deus pude ajudar meus companheiros ali dentro de campo da melhor maneira possível, então é continuar trabalhando firme, para quando a oportunidade aparecer nós estarmos bem preparados. Boa tarde para você. Cara, queria que você falasse sobre o próximo jogo, que o adversário vem depois de uma derrota em São Paulo, por 5 a 2 para o São Paulo, e a Ponte Preta, claro, que vai tentar a todo custo buscar a reabilitação aqui no Estádio Santa Cruz. Queria saber de vocês, como vocês esperam essa partida, sabendo dessa situação da ponte? Boa tarde, boa tarde. Olha, a Ponte é uma equipe grande, equipe de Série A, mas isso não faz com que amedronte a equipe do Botafogo, nós atletas, nós vamos estar jogando dentro de casa com nossa torcida, com total apoio da torcida, da diretoria, da comissão técnica, então nós estamos bastante preparados, focados, sabemos das dificuldades que vamos encontrar diante da equipe da Ponte Preta, mas nós estamos preparados para fazer o melhor, e se Deus nos permitir, sair com a vitória aqui dentro do Santa Cruz. Felipe, em relação a esse próximo jogo, na coletiva de pós-jogo, o técnico Moacir falou que o Vitinho, na hora que ele entrou, ele entrou numa hora muito crucial, ele falou, você vai entrar com o jogo pegando fogo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei imaginando quando você entrou, quando o Botafogo já tinha feito um gol, fez o 2 a 0, depois tomou o 2 a 1, e aí que a coisa acabou complicando. Você acredita que aquela pressão do Novo Horizontino em busca do gol de empate pode ser logo de cara que contra a Ponte a pressão semelhante que eles vão ter aqui em Ribeirão Preto, até porque, como a Aranha disse, eles vêm de uma goleada e isso nunca é bom? Olha, nós estamos preparados, estamos bem treinados, bem focados, então, qualquer momento de dificuldade que nós vamos encontrar no jogo, nós vamos saber suportar da melhor maneira possível, porque nós estamos bem treinados, então, cabe a nós fazer um jogo de inteligência, porque eu creio que a oportunidade vai surgir como surgiu contra o Novo Horizontino, então, nós temos que estar bastante focados, bastante ligados, para que quando a oportunidade aparecer, nós possamos fazer o gol, e lá atrás nós temos que estar 110, 120 ligados, concentrados, para que nós não possamos vir a errar, para dar a oportunidade para a equipe da Ponte Preta. Felipe, se caso houver a oportunidade de você sair jogando no jogo de quarta-feira, você já procurou estudar como que joga o ataque da Ponte Preta? Claro, você já conhece o Willian Ponte, queira aí todo mundo vê o jogo dele, é um jogador muito veloz, como que você, como que está a sua cabeça aí, no caso, de repente, vocês terem esse encontro aí no jogo de quarta-feira? Preparado, esperando pela oportunidade, junto com meus companheiros, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo aqui no Estádio Santa Cruz, e quanto ao Pote, que é ter bastante atenção, mas não só com o Pote, mas sim com o Lucas, com a equipe da Ponte Preta, que todos nós sabemos que é uma equipe qualificada, equipe que joga Série A, que está acostumado, mas nós também estamos acostumados, e aqui dentro de casa nós temos que dificultar o máximo e fazer o possível para que nós possamos sair com resultado positivo. Ainda falando do assunto do Pote, é lógico que você tem que ter atenção com todos, mas o Pote foi jogador do Moacir no Linense, no ano passado, onde ele foi um dos destaques e por isso se transferiu para a equipe da Ponte Preta. Já houve uma conversa entre o Moacir, muito provavelmente você e o Mancini, que vão fazer a dupla de zaga, porque o Moacir conhece muito bem ele, falou assim, senhor Felipe, fica atento com algumas jogadas dele, você acha que ele vai passar isso, porque vocês estão se representando agora? Fica mais fácil quando um treinador já conhece as principais características de um jogador, principalmente para o sistema defensivo? Espero que seja eu o escolhido, primeiro, né? Não, enquanto isso podemos ficar bastante tranquilos, que ontem não teve muito tempo para nós trocarmos ideia, para nós conversarmos, teve um amistoso, quem jogou fez o regenerativo, então creio que hoje vai ter essa conversa entre nós, ele vai nos orientar da melhor maneira possível, e acho que a responsabilidade aumenta ainda, né? Porque ele vai falar todos os pontos fortes, todos os pontos fracos, nós sabendo das características do atleta, nós temos que ter totais, temos que ter muita atenção, muito equilíbrio, para que nós possamos marcar ele da melhor maneira possível, e, se Deus nos permitir, procurar fazer o nosso melhor dentro de campo, e é que a equipe do Botafogo venha, sai vitoriosa nesse confronto. Tchau, 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 tchau.